A Guarda Municipal de Santos foi criada em 1985, mas só ganhou esse nome em 88 com a Lei Municipal 479. No início eram apenas 70 agentes, hoje são 350 homens e mulheres e em breve serão 500. Um concurso público já foi realizado, por isso logo logo o efetivo vai aumentar. Os guardas municipais trabalham 24 horas por dia para garantir a integridade do patrimônio da cidade, prevenir a violência e apoiar os cidadãos. A pé ou motorizados estão em todos os bairros de Santos, fazendo rondas e atendendo as ocorrências do telefone 153 e das câmeras de monitoramento. O trabalho da Guarda Municipal em parceria com a PM tem sido fundamental para a segurança da cidade. E a partir de agora também vai ser importantíssimo para manter Santos ainda mais limpa e organizada. É que a Guarda Municipal vai reforçar o trabalho dos fiscais de posturas do município. Os guardas de Santos ganharam novas competências. Eles podem fiscalizar, por exemplo, publicidade ilegal, ocupações irregulares, o comércio de ambulantes, a obstrução de calçadas e o descarte ilegal de lixo e entulhos. Eles estarão habilitados a fazer a checagem de documentação, checagem de ocorrências e, se for o caso, notificarem os infratores e encaminharem essa notificação para a fiscalização. Nós teremos mais 350 guardas municipais sendo qualificados. Eu acho que a cidade estará ganhando porque nós teremos mais 350 fiscais de outornamento trabalhando em toda a cidade. Todos os dias, 60 toneladas de resíduos de pequeno porte são deixadas nas praias de Santos. Entre eles estão embalagens e bitucas de cigarro. Estima-se que, diariamente, um milhão delas vão parar nas ruas da cidade, ajudando a entupir bueiros e a provocar alagamentos. O município também convive com os resíduos de grande porte. Só em 2013, foram retiradas 50 mil toneladas de móveis e entulhos de áreas públicas. Santos conta com o serviço gratuito do Catatreco para recolher esse material, mas muita gente ainda teima em jogar tudo em calçadas e terrenos baldios. Essa atitude incomoda o cidadão consciente que, agora, com a nova lei do lixo, pode ser um aliado dos guardas municipais na fiscalização. Eu acho importante essa lei agora da fiscalização do lixo. E interessante também que a guarda venha reforçar a fiscalização para que possa melhorar também esse controle de jogar o lixo na rua. A guarda estando inserida nesse contexto é um motivo de orgulho e está podendo colaborar para o bem-estar de toda a cidade. Com as novas atribuições da guarda municipal, a prefeitura vai garantir o sucesso do programa Cidade Sem Lixo. Com esse reforço e a sua parceria, Nossa Santos vai ficar ainda mais limpa, bonita e segura. Legenda por Sônia Ruberti